Fala, clã! Tô aqui no começo do vídeo pra falar do campeonato de streamers mais da hora que existe, que é o Curral Cup. Por ele já passaram grandes nomes como o FKS, o Artizeira, Duff, entre outros. E pra essa edição já temos a vizinha confirmada. Durante o campo ainda vai ser sorteado mais de 500 reais em skin do chat. Então você não pode perder. Tudo isso vai rolar no canal do Mulinha, na Twitch e também no YouTube, do dia 3 ao dia 7 de dezembro. Te espero lá. Peraí, 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 eu vou jogar sério. O, 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 o iFood chegou, o iFood chegou, o iFood chegou, o iFood chegou, o iFood chegou. Faz, 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 faz. Não, cara. Não, 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 ele tá me expulsando, cara, ele tá me expulsando. Ele tá me expulsando, que o iFood chegou. Pausa! Não, não, que me expulsar, cara. Caralho, o cara é muito troll, velho, isso é muito troll, velho. Não, ele tá me expulsando. Nossa, eu não vi, perdoa, não vi. Quem que dá o F1 aí? Não, que F1, Liminha? Que F1, Liminha? Cara, cês tão fudido, cês tão fudido, cês tão fudido. Alguém tira esse menu da minha tela, por favor. Fiquei errado, eu só queria pausar, velho. Ah, rujou bem, pô. Beleza, beleza, troca justa. Beleza, beleza, o jogo virou, o jogo virou. O jogo virou, já deu certo, o jogo virou. Não, não aprovou. Não. Ah, não, aprovou a votação, pô. Aprovou a votação? Aprovou a votação, gente. Aprovou a votação, nossa, velho. Acabou o clima, ganha o round aí, por favor. Vai, BT, Liminha. Pelo Gal. Cravei pra lá, Snak. Entrou pra ver, né, matei. Eu tenho um bug e meio, se quiser. Bunga, eu vou feder. Bunga, aí. Deixei outra que não te zega. Nossa, morreu o game na faca. Nossa, mano. Nossa, alguém morreu na faca aí, meu. Como assim? Caralho, brother. Já tem um base CT. Ué, ué. Caralho, todo mundo pensou. Todo mundo pensou que era, plantando. Mas você não tem como, pô. Caralho. Caralho, você tava na fãzinha do plant ainda, velho. Mano, tava igualzinho o cara plantando, velho. Ê, Tico, mano. Já logo avisa, é melhor tu matar o último. 2x1, 2x1 é impossível. Ó, o que depender de mim pra eu entregar, eu vou entregar. O que depender de mim pra entregar, eu vou entregar. O que depender de mim pra entregar, eu vou entregar. O que depender de mim pra entregar, eu vou entregar. É isso aí, velho. É isso, velho. É isso, é isso. É isso. Gal, por favor, Gal. Ele vai ver sua sombra. Mata ele. Sente o reato. Tá expandindo. Ô, mamarreco! Nossa, que pariu, velho. Que utilizo lindo, velho. O primeiro Pedro tá sempre aí no chat. Tá vazando a seda ali atrás. Olha pra trás. Que seda, cara. Aquela seda branca ali que usamos para bolar o meu esposo. Ah, vai... Sobe o balão. Ah, não, mano. Sério mesmo. Aqui é só balançada. Aqui é só balançada. Cara, faz um net. Aqui é só balançada. Vamos ligar. Um, partiu, eu fui. Eu fui, eu fui. Eu fui. Bora, 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 bora. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu tô de faca na mão. É, por aqui. Bora, banga, banga. Banga pra eu sair, banga pra eu sair. Viajou, viajou. Aí, ó. Aí, mais um aí. Ah, ninguém. Olha, galera, calma, calma. Para, para, para. É só pra você. Vou matar o gol, o default. O gol tá aprontando, o gol tá aprontando. Nossa, rolou muita bala. Eu vou matar o default, só espera. Tem que respeitar. Tem mira, né? Tem mira. Ó, noventinha no meio. Noventinha no meio. Tá na porta, na porta do meio. É, afirmado muito aí, galera. Tá morto. Calma, alguém aí? Pegou os caras de costas ali, mas o que aconteceu? Ó, bora, BT, bora. Aí, ó. Já viu. Já viu. Legal, legal. Ele tá mutadão. Ele tá mutadão. Bora, bora, Linh. É só pra dar aquele gás, velho. Cadê? Legal, legal. Grita, garotinho. Que legal. Grita. Grita. É um elefante, hein? É um elefante isso? Apaga, 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 apaga. Não adianta. Tá aparecendo tudo, viado. Tô pra ir, né? Ih, ó, bai. Ih, ih, ih. Mano, esse foi o mais forte que eu já vi. Esse foi o mais forte que eu já vi. Sabe, dá essas lookflakes, então. Tá ganhando na árvore. Três. Vai, vai. Relaxa, não pô, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui, atrás de você. Aí, tá. Um MF. F. Mano, entra aqui, me dá pé aqui no duto, alguém? Aqui do lado, vem, BT, quer subir? Tem um na Cat em cima de MP9, ele tava pra esquerda. Beleza. Quer subir aqui, BT. Beleza. Olha ele, ele veio. Que isso, BT? Ganhamos, ganhamos. Ai, fora de scout, um. Throwing smacks. Nossa. Não sei que horas do check-in também. Ah, manda mensagem pro Fábio que ele desenrola com o tio. Quem que é Fábio? Aquele que te passou o pau no lábio. Aí, o Fábio, mano. Te humilhou com carinho. Deixou só o leite condensado. Não é fio, velho. Ó, já vou levar o meu. Só escuto o ronco do pipoco do motor do cara ainda no meio, tá vendo? Ó, ó. Uma bala, hein? Bora. Eu tô contigo, tá animando. Não é dupla, velho. É. Bora. Boleio. 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 Boleio na cara. 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 Olha o ronco do pipoco. Boleio na cara. Cara, brincadeira, velho. Pegou o ar, já veio pegando o ar, velho. Aí, ó. Tá aí, seu frag. Tá aí, seu frag. 4 barra 1. Quer que eu boto o que envio aqui, Nacky, pra jogar? Não, pô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Então, peraí, 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 peraí. Tem rato. Tá sozinho, Niminha. Tá sozinho. Nossa, é A. É A. O nosso A tá em apuros. O A tá chocando. Cuidado. Caralho, velho. Alguém tomou, alguém tomou. Fui colocado lá da base. Tem M4 base. É, na frente e atrás, velho. Normalmente, eu jogo sem aquecer. Jogo legalzinho, tal. O CS2 tá me fazendo bem. Entrei aqui. Mano, minha tela, velho. Uma das telas mais feias dessa live. É verdade. 69 de ADR, velho. Não é brincadeira o que tem que ser feia a tela pra fazer menos 70 de ADR. Eu só queria deixar esse recado, velho. Eu tô envergonhado com a minha performance. Se vale.